No vídeo de hoje nós vamos ver as piores coisas que aconteceram quando viajei com o Reinaldinho. Rapaziada, tamo testando o áudio aqui agora. Esse é o show de São Paulo, mano. Esse é diferente. Olha só, tudo aqui. Reinaldão, Larissa. Reinaldo, o que que você tá fazendo aqui agora? Teste de som. Teste de som. Ó. Tá vendo? Tudo teste, ó. Retorno tá bom. Tá tudo bom. Retorno tá bom. Meu microfone tá desligado, mano. A gente tá tentando arrumar, tá ligado? Olha o tamanho desse lugar, mano. Rapaziada, seguinte. Não mostrei pra vocês, mas esse aqui é o nosso camarim de São Paulo. Olha só, olha que legal. Tem várias fotos aqui de pessoas que cantaram aqui, tá ligado? Olha só, tem Fábio Júnior, Zezé de Camargo e Luciano, Henrique e Juliano, Bruno e Marrone. Sério, já cantou muita gente. Já cantou Marília Mendonça aqui. Já cantou muita gente, sério. Enfim, falta mais ou menos uma hora pra começar o show. E aí vocês estão ligados como é que vai ser, né? Aqui, se eu não me engano, é um dos lugares que mais vai ter gente, tá ligado? Mais cabe gente. Vão ser mais ou menos 3 mil pessoas. Enfim, vamos nos preparar aqui e bora pro show. Rapaziada, tamo no avião, indo agora pra Porto Alegre. Olha só, todo mundo entrando. Lala vai sentar aqui do meu lado. Naldão, preparado? Ah, mano, tá, mano. Tem que estar. Tá com sono, tá acordado. Mas vambora, né? Tô usando óculosinho pra tampar a olheira. É. Óculosinho. Óculosinho. Óculosinho, bobinho. Entendi. Então, enfim. Lala tá sentando aqui do meu lado. Cheguei. Tava saudade de vir. Tá animada? Tô demais. Vamos pra Porto Alegre, então. Tem o show lá. Deixa eu ver minha vista. Deixa eu ver minha vista. Ah, é uma bela vista, tá? Vista da Asa aqui, ó. Essa vista é boa. Gente, olha só. Voo vazio, mano. Vazio. Ou seja, trocamos de lugar. Pegamos um outro lugar aqui. Porque eu acho que daqui desse lado a vista vai ser melhor, entendeu? Olha só, essa aqui é a vista desse meu novo lugar, tá vendo? A vista é boa também. Eu troquei mais do que eu podia trocar, porque eu já tava na janela mesmo. São Paulo, até mais. E vambora, ó. E é isso, rapaziada, ó. São Paulo, visto de cima, é assim, ó. Grande demais. Grande demais. Caraca, rapaziada, olha que da hora. Pra lá, não tem quase nuvem nenhuma. Mas pra cá, olha como que já tá, mano. Olha a diferença. É bizarro. Lá no fundo parece que tá tendo uma tempestade de nuvens, tá vendo? Olha que da hora. Dá pra ver perfeitamente daqui do alto, mano. Que da hora, velho. Rapaziada, o piloto acabou de falar que talvez não vai conseguir pousar de primeira. Aí acho que ele vai ter que subir de novo. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô começando a ficar um pouco preocupado, tá ligado? Olha isso. O avião tá virando de lado. Eu acho que tá preparando pra ir pro aeroporto agora. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado, mano. Tô um pouco preocupado. Mas o avião é um dos peitos de transporte mais seguros do mundo. Então, vou relaxar, vou relaxar, vou ficar de boa. Mano, olha o tanto que tá tremendo a asa. Não sei se você tá conseguindo perceber, mas a asa tá tremendo muito. E aqui dentro do avião também tá tremendo muito, mano. Ai, eu não sei se isso é turbulência ou o que pode ser, tá ligado? Ai, olha como é que tá mexendo, mano. Não sei se vocês tão vendo, mas aquilo ali do avião tá mexendo muito. Pra baixo, pra cima. É, na verdade, eu acho que isso é só aquilo que faz o avião virar, né? Coloquei o cinto já, já apertei o cinto. O piloto mandou todo mundo colocar o cinto um pouco antes, tá ligado? Gente, tá pegando turbulência. Não sei se eu tô conseguindo ver. A asa tá tremendo bem. Não sei se vai dar pra perceber. O tanto que a asa tá tremendo, tá ligado? Mas vamos lá, tá chegando a hora de pousar, mano. Olha isso, gente. Tá tremendo muito, mano. Tá tremendo muito. O avião vai e volta, vai e volta. Olha, olha a asa. Não sei se eu tô conseguindo perceber. Vai, piloto, convém você. Acho que vai pousar, mano. Vai, pousa. Acho que vai pousar. Ai, nossa. Deu um ferido na barriga. Vai, vai pousar. Vai, tá tudo certo. Vai, segura, segura. Segura, segura, segura. Vai pousar, vai pousar. 3, 2, 1. Olha a asa. Olha a asa. Acho que deu. Pousou. Mano do céu. Acho que foi só um susto. Rapaziada, estou indo viajar agora. Vou ter que abandonar você, amor. Sim. Mas é por um bom motivo. Inclusive, a Nia vai ficar aqui. Tá dançando aí, Nia? Virou tiktoks? Tô tentando. Mas eu vou ficar com a Natália. Você vai o quê? Vou ficar com a Natália. Pois é. Amor, inclusive tô indo porque meu motorista tá chegando. Beijos. Beijo, tchau. Beijos. Amo você. Deixa eu ir porque, mano, simplesmente vou ter que dar adeus aqui pra essa casa durante algum tempo, entendeu? Vou dar adeus pra cidade, né? Tô indo embora agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Chegamos aqui em Curitiba, rapaziada. Galera já tá aqui, todo mundo saindo. Olha o Naldão aí. Nossa senhora. Que isso, mano? Tá tudo bem? Vamos chegar na televisão pra filmar minha imagem. Você me desculpa, viu? Inclusive, você dormiu bem no avião, hein? Você morreu dormir? Se foi uma coisa que você fez, eu ia dormir, viu? Tô com vergonha agora. Não filmei aqui no canal, não. Mas tá gravado na memória. Mas tá gravado na memória. Rapaziada, é o seguinte. Já tamo no outro dia aqui e o Renaldo me fez um convite um tanto quanto peculiar. Estava eu no restaurante. Quando ele me liga e fala, Brenner, quer comer com você? Já pediu comida? Se pediu, cancela. Porque a produção colocou pra mim um banquete. É. Olha isso. A produção preparou só pra ele um banquete que, juro, alimenta cinco pessoas. E eu descobri o seguinte. A gente não tá em Curitiba. A gente tá em outra cidade. O quê? É perto de Curitiba, mas não é Curitiba. A gente tem que comer rápido, então, pra gente não atrasar pro show. Exatamente. Vamos comer logo? Porque daqui a pouco o show começa e a gente nem tá na cidade que a gente deveria estar, entendeu? Rapaziada, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Já tá lotado lá fora, hein? Tá lotado aqui dentro, na verdade, cê sabe, né? Tô com medo demais, né? Mano, agora deixa a área. Agora já é, né? É, é, é. Olha só, rapaziada, vai abrir, ó. Olha o tanto de grito, mano. Olha o tanto de gente. Caraca, olha isso, rapaziada. Vai abrir a cortina. Vai abrir a cortina, ó. Cortina abrindo. Olha isso, rapaziada. Preparado? Ansioso? É, é, é. Então, vambora. Rapaziada, entramos aqui agora no avião. Tô aqui. Olha quem tá do seu ladinho. Lá, lá, do meu lado, Naldão. Umas três horas já, viu, do nosso lado, tá? Não. São três horas de novo. Olha que horas só. Eu achei que era cinquenta minutos. Mano, é só um pau não, filho. A gente tá indo pra uma pessoa. Mano, eu não sabia isso não. O voo decola dez e meia e a gente só chega lá umas cinco da manhã. Meu Deus, você achou, filho? Eu não sabia disso, velho. Sério, eu tava pensando em chegar lá e pedir uma janta ainda. Não, você não tá acreditando? Eu esqueci aquele negocão do pescoço que eu uso pra dormir. Eu levo pra todo lugar. No maior voo eu não trouxe. Eu nem tenho um negócio desse pra falar a verdade. Vou colocar aqui, ó. Deitar aqui do ladinho. Inclusive... Eu tô na janela, vocês tão com inveja? É, pois é. É, porque eu sei pelo menos. Ó o corredor, a perna esticada que você não pode. Pô, isso aí. Real, real. Eu tô no meio de duas pessoas aqui. E se eu precisar ir no banheiro? Você vai ter que passar em cima. Você se vira, porque eu não vou sair daqui de outro, eu vou dormir. É, gostei, viu? Deixa eu ver meu banheiro, mano. Mano, vou ver o banheiro. O banheiro é uma coisa muito importante. Vamos abrir aqui. Gostei do banheiro, mano. Tem tudo que eu preciso, entendeu? Amanhã a gente faz o show aqui, né? E, mano, eu acho que agora eu vou pedir um serviço de quarto. Porque, tudo bem, eu comi no aeroporto, mas eu quero comer de novo agora. Já estamos aqui dentro da van. Só tá eu e a Larissa por enquanto. E o Israel. O Renaldo ainda não desceu. O Renaldo tá atrasado penteando o tupete dele. Eu falo que esse tupete dá em morf. Como sempre, é, exatamente. Olha isso aqui. Olha essa vista que linda. Olha que praia maravilhosa. Pois é, mas a gente não tá indo pra praia. A gente tá indo pro show. O show vai ser muito top aqui em João Pessoa. Olha só. O G. Aqui. Passando áudio. Olha o tamanho, mano. Acabamos o show, rapaziada. Mano, sério, vocês não tem noção. E eu tô aqui agora, pra vocês terem uma ideia, no camarim do Renaldo. Porque ele foi lá tirar foto com a rapaziada. E eu vou ficar aqui, porque aqui o ar-condicionado tá mais gelado, tá ligado? Rapaziada, olha isso aqui. É uma cobra, mano. De verdade, apareceu aqui no show. Olha. Caramba, mano. Eu vou ficar distante, hein? Eu não vou chegar perto, não. Olha isso. Caramba, mano. E ela é rápida, tá? Olha isso, mano. E agora não tem como eu pegar, não. Gente, fica longe, hein? Deixa ela seguir a natureza. A gente é que invadir essa casa dela agora. Sério, eu tô chocado. Ela tava aqui no meio do lugar, tá ligado? Que a gente tava fazendo show. Olha isso. Olha o tamanho dela. Caramba. Que cobra linda, tá? Bonita essa aí. Quero ver quem que vai acertar qualquer espécie dessa cobra, mano. Comenta aí qual que é a espécie dela. Eles falaram que é o quê? Cobra coral, é venenado. Cobra coral isso aí? É, olha aí. Caramba. Aqui é a salsa, pô. Ah, é a falsa coral? Cara, se você der uma apostadinha pra eu deixar ela mais mansa pra soltar ela lá na mata. Olha isso, mano. Caramba. Ó, ó. Deixa eu pegar, velho. Eita, virou pra cá, todo mundo sai de perto. Olha o outro aqui. Não! Meu Deus. Vi trollaram aqui, falaram que tava aqui. Eita, tá vindo pra cá, sai de perto. E essa coral não é? Você tá vendo nada? Ela não é mais rápida que eu. Eu consigo correr se eu precisar. Olha isso, mano. Ele tá tentando resgatar ela. A gente tirou ela daqui e levou ela pro mato, entendeu? Justamente por segurança, né? Pra ninguém se acidentar aqui com ela e pra ela seguir a natureza. Eita, tá levando ela, tá levando. Tá levando ela pro mato. Conseguiu resgatar a cobra, na moral. Fiquei de cara, viu? Rapaziada, estamos no ônibus depois do susto que a gente passou com a cobra. Todo mundo aqui animado. Vocês tão vendo, tá todo mundo bem animado. Reinaldão aqui cansado. Duas vezes amanhã, Brerinho. Duas vezes? Duas vezes amanhã, duas. E a cobra? A cobra, mas tá maluco. Mas ainda bem que chegou um esqueciadista ali e tal. Tirou a cobra dele. Resgatou ela. É perigoso. É. Tirou ela e colocou no lugar adequado. Rapaziada, chegamos aqui agora. Olha o tamanho desse rio, mano. Parece um oceano, tá ligado? Aqui vocês tão achando que é um carro com esse barulho? Mas não. É um barco, tá vendo? Tem vários barcos que levam a galera pros lugares aqui. Parece inclusive que a gente tá no mar, tá ligado? É, tô comandante de vocês, tá? É o comandante? Tô. Tamo junto aí, ó. Vambora. Confio em você, hein, comandante? Estamos andando, rapaziada, ó. Ali tá o lugar que a gente saiu. Agora tamo andando. Aqui tem que falar muito alto. Porque o barulho é muito alto, o motor. Gente, o barilheiro acabou de falar pra gente mudar um pouco o lado. Porque tava todo mundo nesse lado. O barco tava pesando. E o barco tava quase virando, mano. Gente, você percebeu isso também? Não. O cara acabou de chegar e falar pra alguém sentar lá. Porque o barco tava assim, ó. Todo mundo sentado aqui, porque lá tem sol. O pior é que se o barco afundar mesmo, é igual afundar no mar, mano. A terra mais perto aqui, o nome é do superluz. É verdade. E eu acho que sabe quem vai salvar a gente? Ninguém, porque não tem ninguém ali. Ai, não. Mas a gente já sentou, já pô, né? É. Agora a gente distribuiu o peso, tá tudo bem agora. Gente, olha isso, mano. Olha os botos. Olha aqui. Caramba, mano. Ó, ele tá fazendo assim, parece que tá meio que chamando, olha. Olha ali. O Boto chega na mão dele, achando que tem um peixe, alguma coisa. Eu aprendi como que é, ó. Olha lá, olha lá. Nossa, olha ali. Caramba, mano. Você viu a boca dele? Eu vi, mano. Ele chegou na sua mão. Gente, olha isso. Ele fica com o pedaço de peixe na mão. E o Boto tá aqui, ó. Tá simplesmente aqui, esperando ele, ó. O Boto chega a sair da água. Olha isso. Caramba, velho. Isso é muito da hora. Gente, chegamos aqui agora em um outro lugar, tá ligado? A gente vai descer ali agora, porque aqui a gente vai conhecer uma tribo indígena, tá ligado? Muito da hora, inclusive. Olha o que legal que eles trouxeram pra gente. Isso aqui é uma formiga pra gente comer mesmo. Isso aqui é um peixe defumado. Olha só, uma espécie de farinha aqui, uma castanha e um beiju, que é tipo uma tapioca, sabe? Gente, vou experimentar a formiga, mano. Vou experimentar. Vou experimentar porque fiquei curioso, mano, pra saber como que... Olha isso. É uma formiga de verdade, tá ligado? Vamos lá, vamos comer. Ela agarra pra descer. Mas é gostosa, é gostosa. É um gostinho diferente. Esses são os pirarugumas, mano. Olha o tamanho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha minha mão. Olha o tamanho desse peixe, mano. Nossa! 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 Olha! Vocês viram quando o peixe caiu na água? Olha ali. Olha isso. Meu Deus. Ele é muito forte. Gente, ele vai dar bote, ó. Mano! Tá, tá. Mais uma vez. Esse foi... Ih, pegou. Ele vai me levando pra água. Ele vai me levando pra água. Segura, segura forte. Gente, minha vez. Olha o tamanho do peixe. Eu vou nos maiores aqui, ó. Eles não estão aparecendo muito, mas eu estou vendo uma sombra aqui de baixo. Vamos chegando aqui perto. Vamos ver se eu vou aguentar. Porque te esqueçam muito fortes. Muito. Tem um aqui já, ó. Tem um aqui. Tá chegando. Vamos ver se ele vai querer. Nossa! Mano! Não tô gritando isso, não. Olha isso. Ele comeu o peixe inteiro. Já era, cara. Olha ali. Tem um macaquinho ali, ó. É uma espécie chamada mico de cheiro. Tem um macaquinho ali. Eu tô até segurando meu celular com as duas mãos agora pra não ter perigo deles pegarem. Olha isso, rapaziada. Ele tá muito perto, mano. Tá bem aqui. Não sei se você tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Olha ele aqui. Tá chegando perto, ó. Caraca. Nossa, teve um que pulou aqui, mano. Olha onde ele tá. Ele tá bem aqui, ó. Mano, olha aqui. Ele tá muito perto. Tem que cuidar que ele pega o celular, hein. É, ó. Não, ele não pode pegar o meu celular, não. Olha isso, gente. Olha onde ele tá. Ai, ele pegou. Ele pegou a comida ali, irmão. Mano, o Reinaldo conseguiu dar uma frutinha pra ele. Que legal, mãe. Caraca. Olha o Breno, né? Como é que tá segurando o celular com as duas mãos. Mano, tô segurando com as duas mãos. Porque se ele vier aqui... Segura, né? Eu vou ter que segurar o celular firme. Eu também tô segurando firme. Olha isso. Olha isso, mano. Vai se o Macar que ele não pegar no celular. E ele tá comendo de boa. Mano, que coisa mais linda, mano. Olha aqui. Ele tá andando perto de todo mundo, mano. Ó, ó. Tá correndo. Ele tá procurando alguma coisa pra ele pegar. Ih, olha ele aqui. Caraca, passa muito perto. Olha. Ele fica em pé, véi. Pegou. Tranquilamente. Ih, soltou. Não gostou, não. Rapaziada, chegamos na junção do Rio. Do Rio Negro com, acho que o Solimões. Não sei se dá pra vocês perceberem por aqui. Mas aqui, essa água é mais escura do que aquela lá no fundo, ó. Bem ali, onde parece ter uma linha, é onde as duas águas não se misturam. Então, meio que é um rio juntando com o outro. Só que a água deles não mistura, tá ligado? A gente já chegou aqui em Vitória. Só que eu tô ouvindo um barulho bem estranho aqui no hotel, tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ó. Do nada dá uns barulhos, ó. E tipo, tá tarde, tá ligado? Olha isso. É tipo, quase três horas da manhã. E do nada, aparecem uns barulhos. Como se alguém bateu na parede, tá ligado? Ou até no teto. Ou até no chão. Converso que são uns barulhos bem estranhos. Eu acabei de voltar do quarto do Reinaldo. A gente jantou lá e tal. A gente pediu uma coisa pelo aplicativo. E, mano, eu tô tentando dormir agora aqui no meu quarto. E tô simplesmente ouvindo esses barulhos estranhos. Ó. Enfim, parece que só porque eu comecei a gravar agora, o barulho não tá acontecendo de novo. Eu vou tentar dormir, porque isso tá me assustando, tá ligado? Vou fingir que eu não tô escutando. Rapaziada, eu já acordei, tá? A gente já tá indo pro lugar onde vai ser o show daqui a pouco. Mas, mano, até agora eu tô assustado com os barulhos que eu tava ouvindo de noite, tá ligado? Inclusive, ainda tá de noite, porque tá muito cedo. Então, a gente acordou de noite pra ir pro teatro. E, mano, eu tive a ideia de simplesmente olhar o que que tem do outro lado da porta. Eu lembrei que quando eu e o Reinaldo, a gente tava lá na recepção do hotel, tinha um cara que meio que falou pra gente que esse hotel era meio assombrado, tá ligado? No início, a gente achou que ele tava zoando, porque ele falou meio rindo e tudo mais, falou pra gente não ficar assustado. Só que, mano, agora que eu tô lembrando, ontem à noite, eu tava ouvindo uns barulhos que eram muito estranhos. Vocês não têm noção. Então, tipo assim, e se o que esse cara tava falando é verdade mesmo, tá ligado? Tá, eu vou abrir a porta aqui e vamos ver o que que tem do outro lado. É, beleza. Pelo visto, por enquanto, é só um corredor. E pelo visto, não tem ninguém lá do outro lado. Ai, mano, o que será que tava fazendo aquele barulho? Sério, eu não sei, velho. Eu não sei por que aquele barulho tava acontecendo justamente durante a madrugada, tá ligado? Eu confesso que eu até pensei em ir pro quarto do Reinaldo e, sei lá, mano, é bater a porta lá e falar, Reinaldo, é só eu que tô ouvindo isso ou você também, tá ligado? Mas, enfim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a hora de sair, vou lá, vou encontrar com o Reinaldo, vou encontrar com a galera, a gente vai pro lugar do show e aí eu volto com vocês.